E conforme o Jornal TV Rio já havia notificado, foi realizada na tarde de ontem na Câmara Municipal de Buritizeiro, a sessão extraordinária para julgamento de denúncia contra o prefeito Padre Salvador Fernandes. De acordo com o denunciante Fabiano Rodrigues da Silva Moreira, que é morador do bairro Vila Maria em Buritizeiro, o prefeito teria desviado mais de 200 mil reais em materiais diversos, materiais que seriam utilizados em obras de construção e reforma de duas escolas da zona rural. Vamos acompanhar agora os principais momentos do julgamento. Cartazes, manifestação popular a favor, contra. No Salão Nobre de Reuniões, as opiniões se dividiam. Em discussão, a denúncia contra o prefeito de Buritizeiro, Padre Salvador Raimundo Fernandes, de desvio de materiais que seriam usados na construção e ampliação das escolas. Bom Jesus, na comunidade Santa Helena e Vicente Ramos, em Cachoeira do Teobaldo. Materiais que custaram ao todo 213 mil 776 reais e dois centavos. Enquanto legislador, eu tenho que partir do princípio da legalidade dos fatos. E as irregularidades no processo, elas são extremamente evidenciadas. Houve a compra do material e o material não foi utilizado. A demonstração disso é só a gente ir até a escola e que a mesma se encontra da mesma forma que estava quando o material foi adquirido. Ou seja, o material hoje não se encontra mais no Departamento de Obras da Prefeitura. Com isso, caracteriza que o mesmo foi desviado. A comissão processante que investigou a denúncia era formada pelos vereadores Valdemar Batista de Oliveira, que foi o presidente, Valmir Carvalho, vice-presidente da comissão, e Odil Guedes de Brito, relator. No início da sessão, o presidente da comissão manifestou-se contra a cassação do prefeito. Eu não tive acesso à pasta da CCPI e hoje eu voto o contrário nela, porque o relatório final não consta nem minha assinatura, então eu voto ao contrário. Eu não concordo votar nessa cassação do prefeito Salvador Fernando, porque eu acho que é até injusto. Ele até me pediu a pasta para olhar os processos. Esse relatório final, a gente não teve conhecimento dele. Já o presidente da casa, Carlos Augusto da Silva, afirmou que todos os vereadores tiveram tempo hábil para a análise do relatório. O presidente da Câmara, em discurso inflamado, defendeu a cassação do prefeito e mostrou em um telão fotos das escolas que aguardavam melhorias. Em uma delas, segundo o presidente, os alunos estudavam em um curral adaptado, enquanto a reunião acontecia no salão de reuniões, na parte externa, muita gente fazia questionamentos. O que eu estou sentindo, Flávio, é que mais uma vez, é mais uma CPI que vai acabar em pizza. Infelizmente, a gente vê, e até porque, faltam 60 dias para vencer o mandato de Padre Salvador, se realmente havia fundamento em tudo isso, por que não fez essa denúncia antes das eleições? Por que isso não foi julgado antes das eleições? Por que deixou passar o processo político de 90 dias para depois ver o resultado dessa CPI? A denúncia é levada, e se há irregularidade, cabe aos vereadores, à Câmara, estar apurando essas irregularidades e fazer valer aquilo que for de direito. Eu espero que ela seja favorável ao povo, que não atenda a interesses de grupo, e sim a população. Se realmente o prefeito Padre Salvador cometer algum desvio, que seja punido, que realmente os vereadores façam e cumpram o papel deles, que realmente votem pela absolvição ou pela cassação. O prefeito julgado não contratou advogado para sua defesa, Portanto, a Câmara nomeou o advogado Emmar Antônio Barbosa para defendê-lo.